Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a ação de assaltantes lá no conjunto Salvador Lira. O repórter William Savares está lá agora ao vivo para falar dessa insegurança. Não é só um furto, não é só um assalto, são vários aí, não é isso, William? É com você. Bem-vindo, manda ver. Exatamente, viu Douglas? A insegurança continua aqui no Salvador Lira. Não é a primeira vez que o jornalismo da TV Pajussara vem até o local. Os relatos aqui são constantes por parte da população. Os assaltos não têm hora para acontecer. A gente observa, inclusive, ali na frente, o Henrique vai mostrar imagens do ponto de ônibus. Esse é um dos lugares que mais é registrado assalto aqui no Salvador Lira. Esperar o ônibus, esperar o transporte público por aqui é uma verdadeira missão para os moradores. A gente até acompanhou há pouco tempo, essa senhora veio até o ponto, acompanhada provavelmente pela filha dela. Ninguém nunca está sozinho no ponto de ônibus justamente por conta desse risco de ser assaltado a qualquer hora do dia. Passar pelas ruas aqui do conjunto tem sido um verdadeiro desafio, porque os criminosos, eles sempre estão, por assim dizer, inovando no que diz respeito a essa prática de assaltos e roubos na região. A gente acompanha novamente aí nas imagens do Henrique. A gente aparentemente vê assim uma rua tranquila, mas não é fácil passar por essas ruas. É uma área bem localizada, fica perto de shopping, tem uma empresa, uma grande empresa que trabalha com operação de telemarketing, tem lanchonetes, restaurantes, muitas escolas. Por isso que a TV Pajussara foi chamada mais uma vez, porque a modalidade agora é a seguinte. De acordo com os vídeos que nós recebemos, a nossa produção recebeu vídeos que mostram, os criminosos, eles chegam em duas motos diferentes, eles param uma moto em uma rua e seguem os dois em outra moto. Depois que eles praticam esse assalto, eles voltam ao local onde deixaram a primeira moto e fogem em motos diferentes, até para identificar esse trabalho de identificação por parte da polícia. A gente foi chamado e vai conversar agora com o Tiago. Tiago, a criminalidade não tem tempo, não é isso? Não tem tempo, não tem tempo, meu amigo. Aqui o Salvador Lira está passando dias de terror mesmo. Está sendo implantado uma base comunitária da polícia aqui, que chama-se... É uma companhia independente da polícia, na antiga sede da associação no Salvador Lira. E deram uma parada, né? Vamos dizer que a polícia não está passando o que está, mas os bandidos são ousados e tem uma sorte imensa de, quando está praticando isso, uma viatura não está passando na área. A gente até mostrou, a gente recebeu vídeos, inclusive de moradores aqui do Salvador Lira, sobre como os criminosos, eles estão agindo atualmente. Chegam nessas motos diferentes, colocam um capacete em cima de uma moto, depois os dois seguem na outra moto. Verdade. E com total requinte de crueldade. É uma maldade imensa, porque levam caderno de estudante, levam bolsa, chegam nas ruas, jogam. Chegou essa semana, até parou um rapaz num gol, deu uns tiros pra cima aí, aterrorizando a população, né? Os motoqueiros que não têm dia, não têm escrúpulo algum, não respeitam ninguém, pode ter criança, pode ser o que for, que chegam, assaltam, vão embora, jogam os pertences das pessoas e a população só clama por segurança. Tiago, você até falou, até chamou a atenção da nossa reportagem sobre aquela senhora que estava indo ao ponto de ônibus, que dificilmente alguém está no ponto sozinho, né? É, dificilmente. A filha vai pra faculdade uma hora dessa, a mãe tem que ir junto, que se não for, né? Eu não sei nem o que pensa ter uma senhora dessa, porque pode ser vítima também, uma pessoa, um idoso, tem um problema assim, de coração, não pode passar certas emoções, né? E a gente aqui está sujeito a tudo, né? A polícia vem, a polícia está fazendo o trabalho dela, mas enquanto não for implantada essa base comunitária no Salvador Oliro, acho que a gente não vai ter sossego, não. Tiago, muito obrigado, viu, por suas informações, a gente agradece as informações concedidas pelo Tiago, que já mora aqui no Salvador Oliro há mais de 30 anos, e é como o Tiago acabou de colocar, a bandidagem, ela não tem tempo perdido pra bandidagem, é pela manhã, é a tarde, é a noite, quer dizer, o sentimento aqui é de insegurança, e quem pode resolver essa situação é a autoridade policial, por isso que a comunidade segue aguardando a implantação dessa base comunitária aqui, a comunidade acredita, acredita tanto no trabalho da polícia que cobra uma presença mais efetiva aqui no conjunto pra coibir essas ações criminosas. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto com você, Douglas. E aí E aí